Olá, meu parceiro rubro-negro! Hoje é dia de Flamengo, hoje é dia de Flamengo e Bangu, diretamente do estádio Mário Filho do Maracanã. Vamos estar conversando aí sobre informações pré-jogo, tá? Jogador que deve entrar em campo, né? Retornando ao Flamengo, arbitragem, provável escalação. Vamos conversar também sobre o Paulo Sousa dando uma puxada de orelha, rapaziada, hein? Vamos conversar também sobre o Lucas Paquetá e várias... Irmão, tem um tsunami de notícias do Flamengo, tem um absurdo. Tem um planeta Terra inteiro de notícias do Flamengo. Então acompanha o vídeo completo, você vai ficar por dentro de tudo. Se inscreve no canal, meu camarada, dá essa moral pra nós. Tem o botão vermelho aqui embaixo, aperta massa esse botão vermelho. Se inscreve, quando você se inscreve, você ajuda demais no nosso crescimento, com toda humildade. Se inscreve aí, aciona o sininho da notificação e amassa o like. Se inscreveu? Então vem comigo, rubro-negro! Vamos às notícias! Hoje é dia de Mengão, no Maraca 7.6. Vamos enfrentar o Bangu e vamos comer com o Angu. Vamos lá, rapaziada! Vamos lá, vamos embora! Vamos estar comentando aí as informações pré-jogo dessa partida. Mas antes, vocês estão vendo esse rendimento aqui? Absurdo, meu parceiro! Esse robô é brincadeira, meu parceiro! Pois é, um monte de gente já adquiriu, tá? Tem pouquíssimas vagas pra você adquirir o robô, pra você adquirir o curso pra aprender a mexer no robô. A gente não vai te deixar na mão. Você vai ter o curso lá pra aprender a mexer no robô. O robô tem uma taxa de assertividade de 90% nos jogos, tá? É absurdo a taxa de acerto nos jogos. Hoje tem rodada no futebol brasileiro. Então, meu parceiro, não perde essa oportunidade. Você vai ter um descontaço de R$ 1.200, de R$ 1.397. O robô vai sair a R$ 197, tá? Vocês estão vendo o QR Code aqui, ou aqui, ou ali, sem editar? Aponta a câmera do seu celular pro QR Code e adquira o seu robô, o seu curso, enfim. Tudo que você possa ter aí, todo o suporte que você possa ter aí nas apostas pra estar ganhando uma graninha aí com o futebol, com o futebol virtual. Quem não quer ganhar dinheiro com o futebol, né? Além do QR Code, vou deixar o link aqui, logo aqui embaixo, no comentário fixado no vídeo, pra você que tá assistindo do telefone. Tem como tá assistindo do telefone pra botar a câmera pro QR Code. Hoje, irmão, vai lá, adquire o robô e vai ser feliz. O curso do robô, e aí tem curso de outros tipos de apostas também. Vai lá e adquire. Beleza? Tranquilão? Então, vambora, meu parceiro. Vamos que tá aí comentando as notícias do Flamengo. Hoje é aniversário do robozinho, meu querido. Não é o robô que eu falei agora, não. É o robozinho. Michael completa hoje 26 anos de idade, o ex-atacante do Flamengo. Recentemente foi pra equipe do Al-Ilau, dos Emirados Árabes. Ele conquistou aqui no Mengão dois campeonatos cariocas, duas Supercopas, uma Recopa e um Campeonato Brasileiro. Parabéns ao Michael, que o Papai do Céu te abençoe. Foi que você possa ainda, um dia, né, voltar ao Flamengo e conquistar mais títulos ainda com o manto rubro-negro. Parabéns, Micha. Você merece a maior felicidade aí do mundo. É aniversário também do Lázaro, rapaziada. Pois é, parabéns ao Lázaro também, que tá conseguindo dar a volta por cima aí com o técnico português Paulo Souza no Flamengo. Tamo junto, Lázaro. E sabe de quem é parabéns? Hoje é aniversário de todo mundo. Sabe de quem é aniversário também? O Iliarão. Tá aqui. Arão conquistou quatro campeonatos cariocas com o Flamengo, dois campeonatos brasileiros, uma Libertadores, duas Supercopas e uma Recopa. Parabéns ao Iliarão também. Vamos ficar ligados no jogo, Arão. Ó, 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 concentração, meu querido. Concentração, meu querido, no jogo... Ah, mas é Flamengo e Bangu. Não interessa, tem mais de 70 mil pessoas no estádio, irmão. Gramado bom agora, eu espero, né? Vou analisar o gramado, hein? Tô lá no jogo hoje e vou ver aquele raio, aquele gramado lá, se tá bom mesmo. Vambora. Vamos tá passando pro próximo assunto aí. Agora acabou o aniversário daqui, o aniversário de lá. Enfim, já falamos aí, ó, todos os aniversários. Mas vamos trocar ideia sobre as informações pré-jogo dessa partida. Vamos lá. Flamengo e Bangu se enfrentam hoje às sete e meia da noite com transmissão do Pay Per View, tá, gente? Flá TV+, você vai poder estar assistindo o jogo aí em plataformas pagas, né? Digamos assim, não vai ter transmissão de TV aberta, tá? É provável time do Flamengo. Ó, o Andres e o Aron não jogam porque eles cumprem suspensão. Então, receberam o terceiro cartão amarelo contra o Vasco e não jogam essa partida de hoje contra o Bangu. Mas vamos lá. Escalação provável, escalação do Flamengo. Eu sempre tomo esse cuidado de falar provável, tá? Porque a gente sabe como é que é Mr. Paulo Souza, né? Sempre misterioso ali nas suas escalações. E tem que ser misterioso mesmo, porque não pode simplesmente o X9 ficar vazando escalação do Flamengo. Vamos lá. Hugo Nugol, Matheusinho, Fabrício Bruno, Davi Luiz, Felipe Luiz, Thiago Maia, João Gomes, Jorjandre Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabigol e Pedro. Essa é a escalação do Flamengo de hoje, tá? João Gomes e Thiago Maia devem ser os titulares e terão a oportunidade de se firmar ali na meia cancha rubro-negra. Outra novidade é o provável retorno de Maurício Isla na lista de relacionados após ser punido por indisciplina e não encarar o Vasco. Jogador deve continuar no banco de reserva. Pois é, parece que o pessoal faz uma fumaça, né? Ah, não, porque vai ser rescindido, não sei o que. A diretoria do Flamengo vai lá, põe pano dos quentes. Eu não faria isso, né? Mas tudo bem. Tá aí, Maurício Isla no Flamengo. Outro jogador que foi relacionado pra hoje foi o Ramon. Tá aqui, ó. Ramon foi relacionado por Paulo Souza para o jogo contra o Bangu no Maracanã. O lateral não é relacionado desde o dia 16 de fevereiro, rapaz. O jovem jogador ainda não entrou em campo nesta temporada. Vale lembrar que até um repórter, não tô me recordando agora, fez essa pergunta ao Paulo Souza. Perguntou, Paulo. Paulo Souza, por que o Ramon não entra? Por que o Ramon não entra? Porque ele teve um problema físico. Quando eu cheguei ele tava se recuperando, coisa e tal. Tem que evoluir muito ainda no aspecto de posicionamento ali como lateral. Mas tem que jogar também, né, gente? Pra dar ritmo de jogo justamente pra ele evoluir nesses jogos. Contra Bangu, não numa Copa Libertadores, né? Que aí, realmente, fica muito difícil. O Flamengo ainda não terá o zagueiro, o retorno do zagueiro Gustavo Henrique, meu parceiro. Tá aqui, recuperado de uma entorça no joelho e sem entrar em campo desde o dia 13 de fevereiro, O zagueiro não foi relacionado para pegar o Bangu neste sábado e está sendo preparado para voltar no próximo duelo do rubro-negro. Então a gente tinha aí a expectativa do retorno do Gustavo Henrique a essa zaga do Flamengo, pra ele receber ritmo de jogo aí pras fases finais do Carioca. Mas não teremos esse retorno, tá, meus amigos? O Gustavo Henrique continua de molho aí e não deve ser relacionado pra esse jogo de hoje contra a equipe do Bangu, meu parceiro. Pronta a recuperação é o Gustavo Henrique. Na minha opinião, é melhor do que o Léo Pereira. Não que seja também. Dá umas falhas graves aí, né? Mas, comparação ao Léo Pereira, acho o Gustavo Henrique melhor. Matéria do GE, bem bacana aqui, sobre a tática do Paulo Souza. Vou ler só um trechozinho pra não ficar, né? Jogo interior. O conceito tático que Paulo Souza quer aprimorar no Flamengo. Ajuste na movimentação de Arrascaeta, Gabriel e Bruno Henrique, que ocupam espaços livres no centro do campo. É fundamental para o Flamengo seguir a evolução tática que o treinador planeja. Bacana aí. É o Leonardo Miranda, que postou essa matéria lá no GloboEsportes.com. Jornalista formado em análise de desempenho da CBF. Especialista em tática e estudo do futebol. Depois, quem quiser ver a matéria na íntegra, vai lá no GloboEsportes.com e acompanha, que é bem bacana, ele destrinchando aí o que o Paulo Souza quer com esse time do Flamengo. Beleza? E ó, o negócio é o seguinte, hein? Informação do VN. A pedido do técnico Paulo Souza, a diretoria do Flamengo irá promover amanhã um jantar com o elenco e profissionais da comissão no Maracanã após o jogo contra o Bangu, meu parceiro. Tá aqui, ó. Vai ter o tal jantar, né? Que tanto se especulou quando chega. Não, não, porque o Paulo Souza é europeu. E aí ele quer trazer um jantar. Não aconteceu até agora. Até porque a gente teve jogos aí no Ginhão, a gente teve partidas aí lá no Raulinho de Oliveira. Com todo o respeito a esses estádios, né, meus amigos? Não tem estrutura que tenha o Maracanã, né? Tem toda uma área ali de alimentação, enfim, área de jantar. Nesses estádios é difícil você encontrar realmente. Então, a partir de hoje, o Paulo Souza deve implementar esse jantar pós-jogo no Flamengo. E tá aqui, ó. E não é opção, não é opção. Porque teve gente no Flamengo que achou que era opção. O Paulo Souza falou, não, não. Não é opção o jantar. Tá aqui, ó. Os jogadores do Flamengo serão obrigados a comparecer ao jantar de hoje no Maracanã após o jogo contra o Bangu. O técnico Paulo Souza exigiu e definiu como regra a presença de todos os atletas. Não é uma opção. Não é opcional. O Paulo Souza quer todo mundo no jantar hoje. O que você acha disso? Você acha que é bom? Ah, aqui, ó. Deixa eu terminar de ler a matéria. Mais um ponto sobre o jantar é que o Paulo Souza vai promover no Maracanã, né? Que a gente tá conversando. O objetivo não é apenas a interação, a conversa, né? Entre os jogadores. Mas também o controle alimentar. A parte nutricional é preocupação do Paulo Souza. O treinador do Flamengo pensa na alimentação dos atletas para iniciar a recuperação pós-jogo. Então, assim, gente, o Paulo Souza, ele é metódico. Ele gosta de seguir ele tudo bonitinho e vai seguir. Eu acho uma boa, entendeu? Você vai melhorar o rendimento dos jogadores ali controlando a recuperação pós-jogo. Você vai forçar a interação aí. Só que tem gente que não vê como uma boa. Já vi torcedor do Flamengo reclamando. Pá, esse cara aí vai causar um racha no time. O cara acabou o jogo, quer ir embora com a família, que não sei o quê. Bababá, bibibi. Tem gente que pensa por esse lado. Qual é o seu pensamento? Responda aí, meu querido. Você acha que é uma boa? Você acha que é ruim? Deixa aí embaixo nos comentários. Beleza, meu parceiro? Aqui, comentando sobre o Isla, está aqui. Apesar da recente bola fora, Isla tem histórico excelente no Flamengo no ponto de vista comportamental. O lateral chileno tem o hábito de chegar cedo para os treinos, possui perfil sério e impressiona pelo profissionalismo, meu querido. É, por isso que está aí continuando no Flamengo. Mas, deixando um pouco de lado esse bate-papo aí, esse pré-jogo que a gente teve hoje sobre jantar, sobre Paulo Souza, sobre provável escalação, sobre enfim. Vamos estar conversando agora sobre uma antiga cria do Flamengo, meu parceiro. Está aqui, ó. Segundo o jornal francês, L'Equipe alerta para uma possível venda de Paquetá e lucro milionário no Mengão. De acordo com o L'Equipe, Lucas Paquetá pode mudar de clube em junho. O jogador vem chamando a atenção de vários clubes europeus. Em caso de venda, o Flamengo pode embolsar 4% da quantia por ser formador do Meia. O mais querido pode levar cerca de 15 milhões de reais, uma grana alta, hein, na cotação atual, visto que especula-se uma venda de 60 milhões de euros, de acordo com o L'Equipe. Uma das explicações para uma possível saída do jogador Lyon seria que o time francês precisa fazer caixa. O Lyon precisa fazer caixa para reforçar o plantel. Então, eles podem vender aí o Paquetá. Especula-se ali no Palmeiras, no Madrid, enfim, quero ver a grana no Flamengo e um dia volta para o Mengão, né, Paquetá. Bom, tamo junto, meu parceiro. Se inscreve no canal, aciona o sino, amassa o like. Beijão para todos vocês. Valeu, galera. Saudação ao robô, hein. Se inscreve, aciona o sino, amassa o like. Tamo junto, galera. Tchau, tchau.